Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan William, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou ensinar a você a como sincronizar o áudio e o vídeo através do seu celular. Muitas pessoas aí querem melhorar a qualidade dos seus vídeos e da edição deles através do seu celular e para isso é importante que você tenha um áudio de qualidade. Para poder melhorar este áudio e fazer com que ele seja com qualidade, é recomendável que você grave ele com o microfone bom e mais perto da sua boca. Para você poder fazer isso existem diversas maneiras, uma delas é utilizar o microfone externo ou se não você pode utilizar um outro celular para poder gravar a sua voz separadamente do áudio da sua câmera. Então você pode pesquisar aí na internet diversas maneiras de como poder gravar estes áudios separadamente e utilizar eles em seu celular e neste vídeo eu vou mostrar para vocês a como sincronizar o áudio e o vídeo. Então se você gostar de ideia já deixe seu like, isso me ajuda bastante e comente aqui embaixo o que você achar deste vídeo. E também se torne um membro aqui do canal, clique ali no botão de seja membro e conheça os recursos exclusivos que você pode ter acesso e você estará me ajudando bastante. Então vamos para o vídeo? Para este vídeo eu estarei editando ele no KineMaster, então você aprenderá a como sincronizar este áudio e este vídeo através do KineMaster. E eu utilizei para poder gravar o áudio o Smart Recorder, que é um aplicativo de gravação de voz que você pode utilizar em seu celular. Se você vier aqui nas configurações deste aplicativo, você pode vir aqui em taxa de rate e selecionar aqui a qualidade de CD. E quando você grava com o microfone perto da sua boca, a qualidade de áudio deste aplicativo fica excelente e você pode utilizar o seu celular como microfone externo. Então se você tiver aí dois celulares ou você pode pegar um celular emprestado para poder utilizar este outro celular como microfone e depois sincronizar o áudio. Agora eu já estou aqui no KineMaster e vou mostrar para vocês a parte mais importante deste vídeo. Vamos aqui criar uma nova edição de vídeo, vou selecionar aqui 16x9. E então eu vou adicionar aqui a mídia, que é o vídeo que eu vou utilizar aqui como teste neste vídeo. Eu adicionei aqui este vídeo, eu gravei agora há pouco apenas como exemplo para mostrar para vocês a como sincronizar o áudio e o vídeo. Agora eu vou vir aqui em áudio e vou adicionar o áudio que eu gravei através daquele aplicativo. Eu testei e eu consegui gravar o áudio e o vídeo separadamente através do mesmo celular. Então eu gravei a minha imagem com a câmera e o áudio através daquele aplicativo Smart Recorder. Você pode testar aí no seu dispositivo e ver se funciona tão bem. Então beleza, já adicionei aqui o áudio no meu vídeo. E a primeira dica importante deste vídeo para você poder sincronizar o áudio e o vídeo é o seguinte. É necessário que você bata a palma no começo da sua gravação. Porque as palmas fazem com que o espectro que você pode visualizar no áudio fique maior. Você já vai entender o porquê. Então sempre bata duas ou três palmas no início da sua gravação. Agora faça o seguinte, selecione o seu vídeo, vem aqui nesta opção de tesoura e clique aqui em extrair áudio. Agora dê um aplicar e você pode perceber que ali embaixo você tem alguns espectros visíveis na sua gravação. Pode ser que seja difícil de ver, mas é basicamente por ali que você poderá sincronizar o seu áudio. Clique no áudio que você adicionou agora há pouco, que é o áudio com a melhor qualidade. Segure pressionado ela e movimente até o início aqui da sua timeline. Agora faça o seguinte, venha neste segundo áudio e procure por aquelas meio que montanhas que aparecem ali naquele áudio. Que no caso é aquele espectro que eu havia falado anteriormente. Eu não tenho certeza se é espectro ou nome técnico, mas vamos chamar disso para facilitar. Como não está aparecendo aqui no início, eu posso então arrastar para recortar o início aqui deste áudio até encontrar aquelas ondulações no nosso áudio. Eu posso aqui diminuir o zoom para poder conseguir aqui arrastar e apagar toda essa parte que nós não queremos aqui do nosso áudio. Você pode ir fazendo isso até encontrar a parte que está gravado o seu áudio. No caso como eu gravei muitas partes em silêncio, então ficou este áudio gigante, mas não é tudo isso que nós iremos utilizar. Então beleza, agora você pode perceber ali que as imagens ali do nosso áudio já estão melhores visíveis. E agora você pode perceber que existem três ondulações ali no início que estão mais altas, que são as ondulações das minhas palmas. Agora eu posso aqui arrastar este segundo áudio até que eles ficam mais ou menos sincronizados com o áudio de baixo. Então você pode arrastar para poder deixar eles na mesma distância ali para que eles fiquem sincronizados. Você pode dar um play e indo vendo até onde que isso fica sincronizado. Vou dar um play aqui. Ainda está dando eco porque não está bem posicionado. Eu posso arrastar ele mais para cá. Então eu posso dar um play novamente. Agora como vocês podem perceber o áudio está totalmente sincronizado. Eu vou dar um play aqui e mostrar para vocês novamente. Falei pessoal, aqui é o Gianna Triller e eu estou aqui com este vídeo de teste para poder sim... Agora é o seguinte, vocês perceberam que o áudio está sincronizado. Eu vou até arrastar para deixar no mesmo corte do áudio de cima para que nós possamos utilizar ele no nosso vídeo. Como você pode perceber o áudio está sincronizado, mas o vídeo não. Basta fazer o seguinte, basta selecionar o áudio que você vai utilizar e arrastar até o início do seu vídeo. Então pode dar um play e pode arrastar o áudio utilizado anteriormente também para o início. E pode dar um play para ver como o seu vídeo já estará sincronizado. E é claro que você pode ir dando alguns ajustes para melhorar este áudio e este vídeo. Agora faça o seguinte, selecione o áudio original deste vídeo e clique aqui nesta lixeira para poder apagar após você já ter sincronizado. Agora eu vou dar um play e mostrar para vocês como ficou o nosso áudio e o nosso vídeo já sincronizado. Falei pessoal, aqui é o Gianna Triller e eu estou aqui com este vídeo de teste para poder sincronizar o áudio com o vídeo. Então viram só como ficou melhor o nosso áudio. Agora você pode recortar o início, editar aí o seu vídeo normalmente e após isso basta salvar clicando aqui nesta opção de compartilhar. Do lado esquerdo da tela, então você pode selecionar as resoluções e taxas de quadro e pode salvar na sua galeria e postar aí no YouTube o seu vídeo com uma ótima qualidade de áudio. Então basicamente assim você pode sincronizar o áudio e o vídeo através do seu celular. Caso você tenha alguma dúvida sobre este vídeo, comente aqui embaixo que eu irei responder e este foi o vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe um like se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E veja estes últimos vídeos, tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!